Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma partida deplorável do Atlético, né? Quatro leuas seguidas e contando nenhuma perspectiva de mudança nesse cenário, que já é um cenário preocupante. Levando em consideração o futebol que o Atlético vem jogando, um futebol muito ruim, muito ruim mesmo. Ontem o São Paulo não fez nenhuma partida maravilhosa, mas o Atlético mesmo assim conseguiu ser agredido o suficiente para perder o jogo. E agrediu muito pouco. Teve ali chance do Cidadino e tal, mas a gente tem que levar em consideração que o esporte conseguiu agredir mais o São Paulo do que a gente. Então é muito preocupante a situação assim e existe uma clara rixa entre elenco e comissão técnica. A gente já vinha vendo isso em outros casos. Ontem, mesmo com a volta do Dorival, não teve uma mudança tão considerável. Um primeiro tempo ali razoável, um segundo tempo péssimo. Jogadores escalados fora de posição. O Christian, quando vai ter sua, finalmente sua oportunidade, é escalado na ponta. Pedrinho, que não é ponta, escalado na ponta também. Canezinho, que é ponta, escalado no meio, sabe? É complicado assim, é uma situação que a gente olha e fala, cara, aconteceu alguma coisa. É nítido que aconteceu alguma coisa e essa relação desgastada entre comissão técnica e jogadores está bem óbvio. Mas vamos entrar nesse assunto, vamos tentar entender por que essa relação se desgastou. Quando alguém resolve virar técnico de futebol, não é uma missão fácil, né? A gente sabe como, principalmente no Brasil, se pressiona técnico. Mas aí você vai ter que ter um jogo de cintura suficiente também para conseguir lidar com conceitos técnicos, conceitos táticos, mas também com pessoas. Ali são 30, 40 jogadores, 30, 40 temperamentos diferentes. Você não vai agradar todo mundo, mas você precisa pelo menos ter ali um jogo de cintura suficiente para aqueles caras comprarem sua ideia, para aqueles caras correrem por você. Porque se um grupo não tiver engajado o suficiente com o técnico, pode fazer o que for. Pode inventar a tática que ninguém nunca jogou. Pode surgir o Pep Guardiola que não vai dar certo, sabe? Precisa ter um convencimento, precisa ter uma parceria suficiente para esse grupo correr por esse treinador. Ele não é correr, eu vou salvar o emprego dele. Vou desempenhar as ideias que ele está passando. Porque o treinador, infelizmente, não entra em campo. Afinal, o Dorival Júlio foi um bom meio-campo. Vai que dá uma solução ali na meiuca, querendo jogar, estou brincando. Mas parece que o Dorival, meio a várias alternâncias de posição, alternâncias de jogador, não conseguiu segurar esse grupo. Até o jogo contra o Goiás, parecia estar tudo certo. Mas depois ficou escancarado. Não ficou a amostra que a comissão técnica e o grupo tem uma risca. Foi auxiliar pedindo para a jornalista cortar a coletiva. Foi auxiliar indo falar com o grupo sendo ignorado, sabe? Aquilo que fizeram com o pobre lá do analista técnico do Dorival foi uma brincadeira. Aquilo ali é falta de respeito, primeiro de tudo. E eu também entendo que o jogador precisa ser profissional o suficiente para não virar dono do clube. A gente escolhe quem vai treinar aqui? Não. Calma aí também. Obviamente tem os líderes do grupo. E os líderes do grupo tinham que agir nesse momento. Não deixar a mercê do destino. Vamos ver se demitiu o Dorival para a gente voltar a correr. Cadê Lúcio? Cadê Jonathan? Mas se o clube não pode ficar refém desse grupo? Ah, eu quero o Eduardo do Barro de técnico. O que é isso? Cadê o profissionalismo? O Atlético, que é um clube tão profissional, cobra um tanto profissionalismo no futebol brasileiro. Cadê o profissionalismo? Mas não é culpa só dos jogadores. Acho que tem culpa também da direção de futebol também, que nunca mostrou um pulso firme o suficiente. Cobrou esse grupo suficientemente. Pelo menos a amostra. Sabe? Mas acho que o Dorival está em culpa também. Como eu falei, você precisa ser um gestor de pessoas. Você precisa ser um verdadeiro líder. Não adianta você ter um cargo elevado se você não consegue lidar com aquela situação. E algo que eu já vinha falando, fiz vídeo sobre isso aqui. Cara, eu sou muito tranquilo sobre essa má fase. Porque eu cantei todas as pedras para ela não aconteceram. Mas acabou acontecendo. No começo da temporada, obviamente, saiu mais gente do que a gente gostaria. Saíam, além dos titulares que a gente já imaginava. Bruno, talvez até o próprio Bambu. Rubens, a gente já sabia que não ia ficar. Rony foi vendido muito bem. O Pereira foi vendido muito bem. Não tem isso aí, cara. Se duvidar, eu manteria o Rony. Mas o grupo deu uma queda. O grupo tinha um nível. Teve outro nível. Quando começou a temporada, perdeu o Flamengo ali. Mas, cara, o Dorival, naquele momento, pedia reforços. Bate na tecla. A gente perdeu muita gente. A gente precisa de reforço. A gente perdeu muita gente. A gente precisa de reforço. E os reforços que chegaram no primeiro momento, tirando o carezinho ali, que pode ter havido uma prospecção, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, jogadores que chegaram e até agora não mostraram ruim. Marquinhos Gabriel teve uns dois, três jogos bons ali no Campeonato Paranaense. Fora de posição. Sabe? Mas, Carlos Eduardo, nem isso. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é existia uma cobrança muito grande por reforços. Esses reforços chegaram em menor número no primeiro momento. Depois chegaram em grandes carros. O Atlético contratou zagueiro pra caramba. Contratou volante, contratou atacante, contratou ponta. Sabe? O Atlético se reforçou. O Atlético foi atrás de atletas que o Dorival gostava. Viu de o seu Giovani. Pra reforçar esse elenco, como ele tinha pedido. Aí, beleza. Chegaram os reforços. Vários já estavam à disposição pra esse jogo contra o São Paulo. Giovani jogou. Alvarado tava lá. Richard jogou. Pedro Henrique jogou. Sabe? Era um elenco mais encorpado do que no começo de temporada. Mas aí, o Dorival vai na coletiva depois da derrota e fala que o time tá sentindo falta dos jogadores que estão machucados. Que foi muito bom a volta do Bisoli. Bisoli. Aí, a gente fala. Quem tá machucado? Pô, Ravanelli e o Fabinho ainda realmente não tem condição de jogo. Mas, Nicão, Eric, Thiago Heleno. Jogadores que já estavam no grupo. Então, parece que o Dorival é um eterno insatisfeito. Quando o grupo tava escasso, ele pedia mais reforços. Quando o grupo ganha reforços, perde um, dois, três jogadores ali, ele fala que tá sentindo falta dos jogadores que já estavam no grupo, sabe? Obviamente, esse grupo precisava de reforços. Esse grupo precisa de reforços. A questão não é essa. A questão é externar essa insatisfação. É externar que nunca tá bom. O grupo vai ver isso e fala. Pô, o cara treinou a semana inteira. O cara chega pro jogo com a disposição. Ele chega na coletiva, o técnico fala que ele não é o suficiente. Os 22 jogadores ali não são suficientes. Mas, na hora do jogo, um jogador escalado fora de posição. O outro entra nos minutos finais. Você tem dois jogadores da mesma posição sendo escalados, sabe? Então, acho que o grande erro do Dorival, por enquanto, foi externar essa insatisfação. Como eu falei, o Atlético precisa de reforços. Não é que precisava. O Atlético precisa de reforços. Mas essa cobrança era lá com o Paulo André. Sabe? Essa cobrança era lá com o Petralho. Quando ele chegou, prometeram reforços pra ele. Beleza, tem que cumprir. Se chegou e ninguém prometeu também, tem que entender que é a situação do clube. Mas ficou nessa de ficar cobrando, eterno insatisfeito, indo pra coletiva. Perdeu o grupo. Perdeu o grupo. Sabe? A gestão de pessoas. Imagina seu chefe ficar reclamando de você o tempo todo. Não estão reclamando de você diretamente. Mas falar, pô, o fulaninho não tá dando conta. A gente precisa contratar mais gente. Pô, o fulaninho não tá dando conta. A gente precisa contratar mais gente. Aí contrata mais gente. Você tira férias. Ele justifica. Pô, mas o fulaninho tirou férias. Sabe? Então é uma roda gigante assim que vai acentuando. Mas o começo foi lá que foi o errado. Sabe? O planejamento. A escolha de certas peças. Essa própria cobrança externa indevida. Que ninguém gosta de ser diminuído. Ainda mais na mídia. Qual foi a impressão que deu naquele começo de ano com o Dorivão? Falou com muita gente, inclusive aqui. Que o elenco do Atlético foi desmontado, despedaçado. Sendo que, se a gente for parar pra pensar, dos grandes jogadores titulares do ano passado, Santos tá. A gente perdeu na lateral direita. Só o Madson, que não era titular absoluto. A zaga, pô, Thiago Heleno e Lucas de Alteitavo. Chegaram mais gente ainda. Ah, Bneuco e Azevedo estavam. O Ellington tava. Cidadini tava. O Nicão tava. Sabe? Existe uma espinha dorsal. Existe uma estrutura de equipe ali. Óbvio. Muita gente importante saiu. Bruno Guimarães faz falta. A Rolim faz falta. A Rubem faz falta. A Bambu faz falta. Mas aí você tem que remontar. Você não perdeu 15 jogadores. 20 jogadores ali dos que você mais utilizava. Seu time titular você ainda tem, pô, pelo menos uns 5 ali, tranquilamente. Então, os erros agora ficam claros. Óbvio que a gente vai apontar os erros agora. Não acho o trabalho do Dorival péssimo, mas ele não conseguiu gerir esse erro. Então, é nítida, 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 cristalina essa rixa. E alguma coisa precisa ser feita. Uma reconciliação a partir ali do departamento de futebol. O Paulo André não tem tanta moral. Precisa mostrar pro que ele veio, né? Por que ele tá ali. O senhor Paulo Miranda. Sabe? Porque o Thiago Nunes tinha problemas. Mas conseguia fazer o grupo correr por ele. O Dorival tem problemas e o grupo não corre. Essa é a grande diferença. Complicado, rapaziada. Complicado. Não sei quando essa fase vai mudar. Não sei quando as coisas vão se acertar. Mas tá bem complicado. A realidade é essa. É complicadíssimo botar a cara aqui pra falar pra vocês. Tentar achar uma explicação. Mas é isso. Tenho um compromisso com vocês. Vamos tentar produzir o máximo de vídeos possível. Até o jogo contra o Bragantino. Mas confesso que tá complicado pensar pautas, cara. Tá bem complicado. O time não ajuda nem um pouco. Beleza? Vou me despedir como sempre. Mas sinta-se abraçado por um irmão de camisa. Por um irmão tradicano. Valeu? Tamo junto, anãs.